Talvez professor, adoro partilhar conhecimento, adoro conversar, mas não era aquele professor que fala, 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 não, falo, gosto de ouvir, falo, ouço, partilho de conhecimento, adoro isso. Então, se eu fosse professor, tinha uma grande interatividade com os meus alunos. Gostava muito de interagir com os meus alunos e gostava de estar na área do desporto. A área do desporto é uma área que eu gosto muito. Eu estudei, mas estive na área da física e da química, não gostava nada daquilo, fui-me embora, não gosto nada disso. Só gosto de futebol e de desporto e as outras coisas não. Ok, gosto, ah, gostava de outra coisa também. Gostava de pertencer a um governo, gostava de de estar numa posição que pudesse ajudar um povo, as pessoas, a criar-lhes condições de educação, de habitação, de educação. Gostava disso também, de ser político. Rigor, disciplina, ambição, compromisso e o mais importante de tudo, respeito. Se as pessoas na vida e os jovens crescerem com estes valores com eles, não tenham medo de nada, sigam sempre. O grande problema de alguns jogadores jovens é não saber treinar. Não sabem treinar. O grande problema de alguns jogadores é terem algumas qualidades com eles, mas não perceberem que um jogador de futebol não é drible. Um jogador de futebol é receber, passar, dribular, cabecear, defender, atacar. É um todo. E alguns driblam. O pai diz, ah, fantástico. O agente diz, fantástico. Os amigos dizem, fantástico. Dribular, fantástico. Chega. Não chega. Tem que trabalhar muito. Tem que se dedicar muito. O problema é que, à volta deles, no contexto, não é o melhor contexto para eles crescerem. E nós, dentro das academias, devemos exigir o máximo deles. O máximo de rigor. Dar-lhes os melhores treinadores. Dar-lhes as melhores condições para os fazerem evoluir. Só assim é que vamos ter uma Saudi cada vez melhor a nível do futebol. Com um grande investimento na formação. Maradona, Pelé, Eusébio, Cruyff, Beckenbauer. Não tu. Pai. Ok? These guys. Maybe I've seen too. Porque são jogadores, são jogadores de magia, são jogadores que tu nunca sabes o que vai acontecer no jogo. Que quando recebem já estão a driblar, já deixam pronto, já passam pronto. Têm uma inteligência, veem os espaços antes dos outros. Têm uma técnica fantástica. Têm o cérebro ligado aos pés. Esses jogadores, a cara deles ri e os pés também riem. A felicidade deles está na cara e nos pés. Todos eles são futebol. É uma coisa incrível como é que há gente tão abençoada que tem tanto talento dentro deles. Talente mental e talento técnico. Não sei. Eu gosto de dar tudo aos meus jogadores e gosto de receber tudo aos meus jogadores. Não sei o que é que eles dizem de mim, mas uma coisa eu sei. Eu devo toda a minha carreira aos meus jogadores. Devo tudo a eles. Eu não seria treinador sem os meus jogadores. Os meus jogadores são determinantes, são fundamentais para a minha carreira. Eu gosto muito deles. Muito deles. Quando eu partir gostaria de ser lembrado como um treinador que ama o futebol, que gosta do seu clube, do Nasr, e que tem grande respeito pelos seus adeptos, que tem grande respeito pelos seus jogadores. E que trabalhou todos os dias, com grande determinação, para dar o melhor de mim ao clube. Gostava de ser lembrado como uma pessoa de trabalho digno e honesto em cada segundo da sua vida.